Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui neste canal, e como vocês sabem, eu tô tentando trazer, assim, vídeos diferentes, né, não só de gameplays e tudo mais, até porque, galera, Sky doida tá dando um trabalho doido pra poder produzir, quem tá em live acompanhando sabe, e se você ainda não tá em live, vem pra live que eu tô gravando tudo lá, tá bom? Então, são muitas horas de gravação, por isso que tá demorando pra sair episódio novo, mas eu espero que vocês acompanhem essa série que está incrível e dando muito trabalho. Hoje, vamos fazer um react do meu primeiro vídeo aqui neste canal, pois é, eu tinha uma série chamada Noobland, foi a minha primeira série, que foi onde, inclusive, o Forever foi me visitar lá pela primeira vez no meu mapa. Galera, eu era muito noob, não que eu não seja ainda, né, mas, tipo assim, eu não sabia nada de Minecraft, absolutamente nada, e eu nunca tinha produzido vídeos de gameplay, então, eu, honestamente, não me lembro muito desse vídeo, eu não sei o que esperar, eu estou sentindo um pouquinho de vergonha alheia, logo por antecipação, mas a gente vai sofrer junto, então, vamos lá reagir aqui. Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Fala, galera, como eu estou no início do canal? Eu era ruiva? Sim, então vocês lembram, né? Esse é bem curtinho, porque o meu mapa ainda não é tão grande. Pra vocês que estão começando a me conhecer agora, a sala, a conhecer o meu mapa, então, bora lá e ver o que a gente aprontou aqui já na Noobland. Não que não seja ainda. Sejam bem-vindos ao Noobland, galerinha, esse daqui, ó, é a frente da minha casa, onde tudo com... Eu tinha esquecido que minha tela era esticada, o pessoal ficava me zoando que minha tela era esticada, eu não lembrava, mano, eu não sabia o porquê que o pessoal ficava falando que minha tela era esticada. Nessa época, eu fazia as gravações e as lives no notebook e, tipo, era, sei lá, mano, 12 de FPS, tá ligado? Começou no Minecraft, veja bem, veja bem, que bonito! Bom, gente, vocês que não sabem, eu nasci em uma ilha e acabei ficando por aqui mesmo. Ó, essa aqui é a minha casa, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, mas saca só aonde eu nasci. Casa da Yu, conhecida como Noobland, que é essa ilha aqui. Gente, eu nasci numa ilha, vocês imaginam pra pessoa que nunca jogou na Minecraft, nascer numa ilha isolada de tudo. Os meus recursos eram muito limitados e eu não sabia que eu podia sair da ilha, tá ligado? Foi dolorido, foi difícil. Eu tenho um monte pra fazer esse mapa, mas veja bem, galera, olha aqui. E não é coincidência não, viu? Não é coincidência, porque eu também sou nascida numa ilha. Não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, que é uma ilha, uma ilha grandona que nem essa daqui. Tá, e galera, quando eu nasci nesse mapa, que não tinha nada, e você sabe muito bem que é necessária ovelha pra poder fazer cama. Não, eu vou contar essa história, eu não acredito que eu vou contar essa história. Então, como não tinha ovelha aqui na minha ilha, eu fiquei muitos e muitos e muitos dias buscando, tentando encontrar uma ovelha e não achava. Muitos e muitos dias sem dormir, cavando aqui nesses túneis subterrâneos pra poder juntar materiais. E galera, eu decidi sair numa expedição. Vocês estão vendo que aqui tem um continente? Olha a minha expedição, olha a minha expedição. Que é bem pertinho, eu até fiz uma pontezinha. Eu fiz uma ponte, tá ligado? Pra fazer expedição. Não sabia mexer no jogo. E aí, galera, eu saí daqui com um barquinho e dei voltas e voltas e voltas e voltas pelo mundo pra poder pegar uma ovelha. Botei ela em um barquinho. E quando eu cheguei... É true story isso, tá, galera? Quando eu cheguei com a ovelha aqui na Nubiland, que eu falei, pronto, finalmente agora eu vou ter uma cama. Na hora que eu fui quebrar o barquinho, em vez de bater no barquinho com o machado, eu bati na ovelha e ela morreu. Vocês não fazem ideia, eu fiquei muito... É verdade isso. Mano, essa história é a história mais triste que tem. É sério, eu não sabia. Tipo assim, não tinha ovelha no meu mapa, tá ligado? Não tinha. Eu comecei o jogo... Sei lá, gente, eu fiquei uns 60 dias no jogo. Acordada. Porque eu não tinha cama, tá ligado? E aí eu fui numa expedição e tal pra procurar ovelha. Fiz uma ponte gigante, não achava ovelha de jeito nenhum. Peguei um barquinho, fui navegando. Galera, sério, sem brincadeira, eu devo ter ficado uma hora e meia em live procurando terra e não achava. Eu acho que eu estava andando em círculos no barquinho, eu não sei. E eu não achava, entendeu? E aí quando eu finalmente, finalmente achei uma ovelha, eu trouxe ela todo o caminho do barquinho de volta pra ilha. E quando eu cheguei na ilha, em vez de eu bater com o machado no barquinho, eu matei... Eu matei o noob. Cara... Não, sério. É outro nível de noob, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu fiquei muito braba, eu fiquei muito braba. Chorei de raiva. E eu tive que ir em outra expedição, true story. Mas agora, veja bem, tá meio desorganizado aqui, não reparem a bagunça. Agora nós temos galinhas, nós temos até uma lhama ali perdidinha, nós temos várias ovelhas, olha que bonitinha. Nossa, olha que orgulho. Temos aqui as nossas aquinhas, a gente ainda não tem porco, mas nós temos, olha só, cavalos. Meu Deus, eu lembro disso. Tipo, não tinha nenhum bicho, nenhum, não tinha porco, não tinha nada, não tinha vaca, não tinha nada na minha ilha. Mas tinha cavalo fantasma, era a única coisa que tinha. Esqueletos super legais. Esse mapa era muito esquisito, cara. Aí, galera, aqui, como vocês podem ver atrás, nós temos uma farm de cana muito boladona. Inclusive, eu vou até botar uns bambus aqui, ó. Porra, boladona. O Delet veio aqui no meu mapão, ontem fez bagunça. É foda mesmo, hein? Delet bagunceiro. Porra. A gente vai botar aqui bambu também, porque vai ser farm de bambu e cana. E aqui, quando você abre, olha só, galera. Nossa, tá cheio. Fica cheio de cana de açúcar, maravilhoso, né? Esses bambus pichando aí. Agora, aqui tem um pierzinho, que sempre vem uns zumbis ficando preso no meu barquinho. É um pier pro barco. E aqui é iluminado a noite. Ali tem um barquinho que a gente já explorou, tá? Esse navio aqui a gente já explorou. A gente já pegou o tesouro dele. Foi super legal. E vocês me ajudaram, porque eu sou nubi, né? Aqui tinha uma montanhazinha de areia que eu e a Nanda destruímos. E a gente descobriu que aqui no fundo dessa montanha de areia, galera, tem uma mina abandonada. Então, a Nanda deu a ideia de eu fazer um dragão com uma boca aberta. Que nunca foi feito. Nossa, fica muito legal, né? Você só tem capacidade pra fazer isso. O que vocês acham? Não, não tinha. Vocês acham que a Nubia tem capacidade? Aqui tem uma farmizinha de mumus, mais conhecida como jogador de Free Fire. Só que ela tá meio vazia, porque tem que alimentar as vaquinhas lá e eu não tenho feito isso. Aqui tem a... Nesse momento, peço desculpa para todos os jogadores de Free Fire presentes aqui nesse vídeo. Farm de franguinho, que eu sempre roubo os franguinho daqui. Quando eu tô com fome, meu inventário tá uma bagunça. Aqui, galera, parece a loja da Apple, mas não é. Ah, tem frajolinha aqui, ó. Gente, eu matei o gatinho. Eu matei meu gato. Com a minha picareta, porque eu não sabia que minha picareta era tão potente. Foi sem querer. Eu matei meu gato. Tá, gente, frajolinha. E aí, aqui, a gente fez uma fachada. Era no bilênio. E que dentro... Eu quero fazer um armazém, galera. Uma boa história, velho. Um armazém gigantesco com separador de... Detalhe, tá, gente? Eu cavei tudo isso aí. A maior parte dessa cavação aí que eu fiz foi com picareta de pedra. Porque eu não sabia como pegar ferro. Foi triste. E tem... Será que vai ficar legal? Você imagina quanto tempo de live que não me levou pra acabar tudo isso. Aqui nós temos o nosso coração gigante que a gente fez ontem. Olha só, galera. Nossa, que bonito. Parece um biscoito com recheio de morango, não parece? Parece. Saca só. Olha que lindo. E ali a gente quer fazer uma farm de villager, só que ela ainda não tá funcionando. Porque eles precisam de uma plantaçãozinha. E a gente vai fazer isso hoje. Nada funciona. Aqui, gente, eu e o Deletinho, a gente... Verdade, cara. Eu não tinha lembrado disso. O Delet que me ensinou como curar o village, deixar mais baratas troca. Somam esses villagersinhos zumbis. E depois curamos eles. Menos esse daqui. Que a gente ia fazer um laboratório. Peraí. Como é que é o nome do... Ai, Deletinho Valley. Tá vendo? A gente até resolveu, ó. Ai, Deletinho Valley. Ai, eu não lembro. O zumbi. Mas foi legal, né? A gente ainda tem que decorar isso aqui e organizar mais bonitinho. Aqui era... Nunca foi feito. Antiga estufa que a gente tá desabilitando aqui. Explode um creeper que eu vou consertar, não reparem. Aqui foi onde eu casei o Forever, olha. Com o Minecraft. E aqui... Nossa, eu não lembrava disso. Mano, rolou um casamento. É sério. Porque, tipo assim, o pessoal ficava shippando o Forever com o Bruninho, o Forever com o Mico, o Forever com todo mundo. Aí ele falava, gente, a única pessoa que eu sou dedicada é a Mina. A Mina do Minecraft. Aí o Forever pediu pra eu casar ele com o Minecraft. Eu casei ele com o Minecraft na Nubiland. É sério. Tem até a data ali, cara. Eu não tinha visto isso. Aqui é o meu laguinho. Nossa, eu não lembro disso. Eu tinha um laguinho. Que, tipo, tinha muito Iron Golem. Eu não sabia o porquê. Mas esse laguinho brotava. Cara, esse mapa é muito estranho, véi. O que, por algum motivo, fica criando vários golems aqui dentro. Foi onde a gente batizou o Forever também, pra ele parar. Ai, a gente batizou o Forever no lago dos Iron Golem. De cair a internet dele. Parece que funcionou, né? Não, não funcionou. A gente batizou ele pra a internet dele parar de cair. E até hoje, a internet dele cai, rouba uns fios. Não funcionou. O lago de Iron Golem não deu jeito. Essa aqui é a construção que eu mais tenho orgulho, galera. Levei duas semanas pra fazer. O pessoal da live acompanhou. Foi muito difícil. É um moinho de vento, gente. Olha que coisa mais linda esse. Muito linda aí, o do passado. Parabéns. Moinho. É lindo demais, né? Nossa, tijolinho por tijolinha. O pessoal ficava falando que parecia uma coisa esquisita, com formato cilíndrico. Falaram que parecia tudo quanto é coisa. Menos o moinho. Um foguete. E aqui a gente tem farm de cenoura, de batata, de trigo e pão. E de, como é que é o nome disso? Rocambole. Goiaba. Romã. Rocambole. Beterraba. Isso, de beterraba. Massa, né, galera? A gente só precisa fazer um sisteminha agora pra poder comportar tudo isso que eles estão plantando. Porque só tem esse baúzinho aqui por enquanto e, inclusive, tá cheio de vidro e coisas que não eram pra estar aqui. Mas a gente vai fazer um sistema que liga aqui até lá naquele negócio colorido que é onde vai ser o armazém. Vai dar muito trabalho. E nunca foi feito. Tem um lago muito grande ali. Eu não sei se vai dar pra ver. Não tem andanha mais o suficiente, eu acho. Ali no meio daquelas árvores tem um lago muito grande que eu quero levar a... Aqui o tão famoso telhado de terra que eu tinha muito orgulho e até hoje o Forever me zoou por causa disso. E o pessoal da live também me zoou por causa disso. Gente, eu fiz esse telhado. Eu fiquei tão orgulhosa. Fiquei, caraca, que ideia genial, mano. Olha que incrível. Eu vou ter um jardim no meu telhado. E eu, tipo, eu tava... Nossa, eu tava me achando. E quando o Forever chegou ali no meu mapa, eu fiquei... Ah, você quer ver? Vem... Ah, mas sobe aqui no meu telhado pra você ver o negócio e tal. Tipo assim, novidades, olha só. Eu criei um negócio muito diferente. Meu Deus. Tá em casa pra lá. Ninguém me avisou. E deixar a casa no meio do lago. O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Então o Forever falou que ela é bonita, né? Deixa eu pegar o Andame pra vocês verem melhor. Mas Andame, peraí. Saca só, galera. Tão vendo? Ali tem, ó, um lago gigante. Eu quero botar minha casa ali. E aqui eu vou abrir esse espaço e fazer uma praça. E fazer uma praça com alguma ideia legal. De repente destruir essa estufa aqui e botar o nome dos inscritos. Sei lá, uma coisa assim. Nunca foi feito. Cara, eu tô parecendo político, né? Fazendo um monte de promessas e nunca cumprindo. Diferente do que vocês no Sky Doida, tá? No Sky Doida a gente vai fazer tudo. Tudo. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Me aguardem. O nome dos subs, de quem dá sub aqui no canal. Fazer uma homenagem, sabe? O que vocês acham, galera? Então, galera, aqui tem um portal do Nether. Que a gente tem que fazer uma coisa mais bonita, melhor, né? Essa farm aqui é a farm que eu mais tenho orgulho, galera. É uma... Essa farm. Essa farm. Farm de ferro. Deixa eu ver se eu comento. Olha que loucura. Pra vocês terem ideia, galera. Esse zumbi aqui, o primeiro zumbi que eu prendi ali em cima... Eu vou contar. Eu levei seis horas pra conseguir prender esse zumbi aqui. É verdade. Foi em live. E eu tava tentando levar o zumbi ali pra cima. Eu fiquei seis horas tentando levar o zumbi ali pra cima. O zumbi morria de tudo quanto é jeito, gente. O sol queimava ele. Ele caía, morria de altura. E... Aí eu morria. Enfim. Foi triste. O zumbi sumiu e despawnou porque eu não sabia que precisava de name tag. Aconteceu mil coisas. Eu levei seis horas. Foi triste. A gente tinha feito uma escadinha com carrinho e trilhos. E eu morri de todas as formas possíveis. Eu tenho nem vergonha de contar. Foi muito engraçado. Sério. Foi engraçado demais. Eu morri de muitas formas diferentes. Mas a gente conseguiu. Tem um zumbi aqui. Aqui tem três villages. Até hoje o pessoal não usou pra nós. Aqui tem um zumbi também. Aqui tem três villages. Apesar dele tá meio transparente agora, o zumbi tá ali. E aí o que que aconteceu? Ah é, teve isso também, né? Tipo assim, o alcance pra carregar o mapa não era muito grande, né gente? Aí de longe eu não conseguia ver o zumbi. Daí quando eu desloguei, depois de passar seis horas pra colocar o zumbi ali. E eu loguei de novo e o zumbi tava transparente. Eu quase chorei em live, é sério. Eu tive um ataque, eu tive um pânico assim. E aí o pessoal falou, não, calma, só não tá carregando e tal. Mano do céu, velho. Eu quase tive um piripaque. Acontece. Esse zumbi assustam os villagers. Os villagers sumonam o iron golem, né? O golem de ferro. Ele nasce aqui. Eu tô da expert explicando, né? Aí ele vai e morre na lava. E o ferro desce aqui e vai lá pros baús. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá cheio de ferro aqui, galera. Olha isso. Olha quanto ferro. Baús espichados. Olha só. Muito, muito, muito ferro. Esse ainda é o último, não. Deixa eu ver se nascem algum iron golem aqui pra mostrar. Ai, os cactos tão me furando. Aqui eu plantei uns cactos, umas abóboras. Tem muita coisa pra fazer ainda, gente. Mas esse é o meu mapinha, cara. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha casa. Olha aqui. Essa casa vai ser destruída, né, gente? A gente vai mudá-la de lugar. Aqui a gente tem a salinha. Eu já mostrei. Ah, o teto com vidro ali que eu também fiquei muito orgulhosa. Um túnel infinito que eu cavei. Infinito. Aqui temos uma TV. Só ia até a camada zero. Aqui temos um armazém que tá abarrotado de coisas que a gente vai mudar lá pra aquela parte colorida. Tem aqui o meu quartinho. Aqui a área de trabalho. Nossa, muito interessante o meu vídeo. Com a cozinha também. Isso aqui nunca foi uma coisa. A gente vai fazer uma sala de armadura, mas não vai rolar. Nunca fizemos. Aqui tem uma parte aberta, galera. É o super designer, né? Não, essa parte aqui vai ser aberta. Vai ter uma árvore dentro da minha casa. Eu fiquei inventando moda. Essa aqui é a verdade. Eu inventei moda. Ah, tem o quarto do Forever. É verdade. Como é que chama isso aqui, gente? Mesa encantadora com a livraria, sei lá. Mesa encantadora com livraria. Como é que chama? Aqui é a sauna que o Forever fez pra mim. Ah, o Forever fez uma sauna. Uhul. Tem uma sauna, galera. Ô, Forever. Ficou uma bosta essa sauna que você fez, tá? Uhul, que quentinho. Você tá falando do meu telhado? Ficou um lixo. E é isso, galera. Esse é o meu mapinho. Eu não mostrei o quarto do Forever. Espero que vocês tenham gostado. É um mapinho muito, muito, muito noob, né, galera? Acho que não tinha ainda. Mas, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir... É o Kanda aí, minha mão. ...transformar esse Anubiland em uma própria Iland, meu. Não conseguimos. Chega mais. Não esqueçam de dar uma curtida no vídeo, de se inscrever no canal da Anubinha e, é claro, de acompanhar as lives que acontecem de terça a domingo. Tá? A partir das 7 da noite, por enquanto. Isso aí não tá valendo mais, tá, gente? Live hoje em dia não tem nem dia, nem horário. É quando dá. Não esqueçam também de me seguir no Instagram, Nene. Isso aí. E eu falando, tipo, olhando pra minha personagem. Saca só. Eu não tô olhando pra câmera. Curti a foto da Anubinha, pra Anubinha virar uma blogueirinha, meu. Uhul! Conto com vocês. Beijão, galera. Até o próximo vídeo. É, minha gente. Então, como a Il do Passado diz, deixa a sua inscrição aqui embaixo e a sua curtida. Espero que vocês tenham gostado de me ver passar vergonha. Pra vocês que me conheceram há pouco tempo, agora vocês sabem aí do meu primeiro mapa. Essa foi a famosa Nubiland. Eu vou ficando por aqui, galera. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.